Para o bairro América aqui na capital Sergipama, lá os moradores sofrem com o camal sem proteção podendo causar acidente e já causou, já que muitas crianças brincam ali no local Outro problema enfrentado pela comunidade é com relação ao mau cheiro que o camal provoca Eu estive lá, conversei com os moradores, põe na tela Vejam só que Arapuca eu encontrei aqui no bairro América Isso aqui é um canal, um canal, agora veja só a situação Aqui brincam muitas crianças E olha só, o perigo onde é que mora A proteção do camal não existe mais, colocaram aqui um pedaço de janela porque as crianças estavam caindo aqui neste canal Do outro lado não tem proteção Não tem proteção a não ser naquela casa que o proprietário colocou Mas o restante não tem proteção E tem muitas casas, muitas crianças andam por aqui É um problema da maior gravidade Este canal é antigo, olha E não cuidaram, não tiveram o cuidado necessário de fazer uma proteção Para evitar que problemas acontecessem aqui Neste local, porque tem muitas crianças Mostrando aqui do outro lado É a mesma coisa Olha só, este lado ainda tem uma proteção bem pequena Aqui não existe proteção Aqui as crianças trafegam E olha só Qualquer titubeio, elas podem cair Aliado a isso, existe um outro problema É o mau cheiro que exala de dentro deste canal Para os moradores O que incomoda os moradores aqui Desse local Olha Um odor insuportável A pessoa acordar Abrir a porta com esse mau cheiro Deve ser muito ruim, né amigo? É, Douglas, infelizmente é muito triste isso aqui Há 23 anos que eu convivo aqui Criei meus filhos aqui E há 23 anos nesse sofrimento Eu notei aqui que não tem proteção As crianças se vacilar e elas caem O outro problema é esse mau cheiro aqui para vocês Olha, tem dias que soltam água aí Que ninguém sabe dar onde é que vem A gente tem que fechar as portas Porque não suporta nem de dia e não tem hora Não tem respeito Às vezes no meio dia a gente está almoçando É um mau cheiro que não tem que suporte Vem de todas essas casas? De todas essas casas E soltam mais parece que é do Vivendas Eu não sei de onde é Força, de tudo? Tudo, tudo que não presta Tudo que não presta tem aqui dentro Infelizmente o poder público Isso é o da gente Que a gente paga nossos impostos E hoje vivemos numa situação dessa E ninguém chega para fazer alguma coisa por a gente Isso é há 23 anos que eu convivo aqui 23 anos de sofrimento? 23 anos de sofrimento Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe Mas que coisa, né?